Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês mais um guia de chefe, que é o guia do Benedicta. Esse chefe aqui que é bem interessante de enfrentar, só que ele é bem chato. Eu recomendo muito que você utilize essa arma aí, que é uma das três armas pra poder enfrentar ele, porque senão fica bem complicado. A dica é a seguinte, nas primeiras fases dele, dá pra você teleportar de um lado pro outro, utilizando a parede ali, e fica até que tranquilo de esquivar de alguns golpes. Uma coisa que você deve saber sobre esse chefe é que encostar nele não te dá dano. Então você pode meio que utilizar isso ao seu favor, porque você não precisa ficar com medo de encostar o seu personagem nele, porque ele não vai te dar dano. O que dá dano são essas coisas que ele taca em você. Bom, sempre que ele tacar essas coisas do lado do portal, você tem que tomar cuidado que ela vai vir sempre duas vezes. Se ele tacar de cima pra baixo, não. Ele sempre vai tacar esses raios, você tem que pegar um ponto onde você consiga sempre pular do raio na hora que ele for atacar, e na hora que ele soltar essas bolotas, usar um pouco do tempo que ele tá sumonando elas pra poder atacar ele o máximo possível. Esse chefe, ele depende bastante de RNG, pra falar a verdade, porque ele é bem imprevisível. Aqui é o seguinte, quando ele começar a soltar essas coisas aí embaixo, sempre que ela vier na sua direção, na direção que você tá, ela vai começar na direção que ela tá indo, entende? Aí depois você só pula pro outro lado. Aí nessa segunda fase dele, ele vai ficar tacando essas coisas de um lado pro outro, aqui é bem mais complicado, você sempre tem que ter um pouco de atenção, sempre tentar esquivar pro lado que ele tá, pra você poder atacar ele o mais rápido possível, prestar atenção se ele vai sumonar alguma coisa, só que na última fase ele vai quebrar um dos elevadores. Aqui, aqui depende totalmente de RNG, totalmente. É bem complicado essa parte aqui, porque ele taca muita coisa, e você tem que esquivar entre os mísseis que ele taca em você. Então o que eu recomendo é o seguinte, você usar os tempos de sumon dele, pra tentar dar alguns hits nele, normalmente de pulo, tá vendo? Sempre é meio treta pegar, eu acabei levando dois hits, porque ele taca nesse espaço pequeno. O melhor método pra atacar ele aqui é quando ele solta o raio, tá vendo? Soltou o raio, ele fica até que de boa pra atacar. Sumonou, fica atacando ele, tenta esquivar, maravilha, e fica repetindo esse processo. Dá pra você esquivar de alguns golpes deles, desse assim, que vai de um lado pro outro, agachando, mas você tem que calcular certinho. Quando ele soltar isso aí, você vai ter que memorizar onde tá os vãos pra você atravessar, e se manter atacando ele dessa forma. Usou o sumon, você aproveita pra ficar dando DPS. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, valeu!